Mas o que a história tem mostrado é que os plebiscitos têm sido usados por líderes populistas, especialmente na América Latina, como um instrumento para esvaziar o Congresso, o poder legislativo, criando crises institucionais graves. Esse tipo de democracia, digamos, democracia direta, pode pôr em xeque a nossa democracia representativa. Como é que o senhor pode evitar isso? É olhando mais para a Europa, para os Estados Unidos, do que para a Venezuela. Eu acho o regime da Venezuela abominável. Então, é muito clara a minha distinção com esse populismo sul-americano que, infelizmente, o PT replica aqui.